Chega junto que eu vou lançar a braba, volante revelado na base é negociado pelo Rubro Negro em definitivo e você vai saber todas as situações. Clube corre perigo de ser punido pela CBF e você vai saber porque técnico Dorival Júnior pode poupar jogadores importantes diante do Santos. Já pensando na partida de volta da Libertadores na próxima quarta-feira e clube se despede de Andrés Pereira. Te preparem a partir de agora, ó, é tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação, assista o vídeo até o final. Tô preparando agora para embarcar rumo a São Paulo para acompanhar a partida entre Santos e Flamengo neste sábado pelo Brasileirão. Virou a chave, né? Flamengo que agora só pensa no Campeonato Brasileiro e por falar em aeroporto, eu tô aqui no aeroporto Eldorado em Bogotá, mas a galera de Tolima ficou na bronca, hein? Com a crítica feita por Andrés Pereira, que durante a última coletiva de imprensa, ele que foi eleito o melhor jogador da partida na vitória por 1x0, gol dele próprio, diante do Tolima, que deu ao Flamengo a vantagem do empate no jogo de volta no Rio de Janeiro, chegou a dizer que o Flamengo jogou mal e jogou mesmo por conta do desgaste de mais de seis horas de viagem pegando a estrada daqui de Bogotá para Ibagué, porque a cidade de Ibagué não tinha aeroporto. Sim, a cidade de Ibagué tem aeroporto, a galera ficou na bronca, só que o aeroporto é de pequeno porte, não é aeroporto internacional, por exemplo. Aliás, chegou a ser baixada uma portaria da Comebol proibindo clubes de mandarem jogos em cidades onde não haja aeroporto internacional. O Cuiabá, por exemplo, quase se deu mal nessa, já que a cidade não possui aeroporto internacional. O aeroporto mais próximo é o de Brasília, o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, né? Mas a galera ficou na bronca. E o Flamengo, que se despediu oficialmente, emitindo nota em suas redes sociais do Andrés Pereira, desejando boa sorte e sucesso na sequência da carreira do jogador. O que deixa muito bem claro, havia algumas especulações de que poderia haver uma reviravolta aí nos acréscimos, né? Mas a verdade é que o jogador já não pertence mais ao Flamengo e foi devolvido ao Manchester United, com quem tem contrato, até junho do ano que vem. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador? É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast. Vou lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. Não vai poder me ver com esse sombreiro aqui, maravilhoso sombreiro colombiano, que eu tô levando de volta para o Brasil. É, rapaz. E tô levando também de volta mais uma grande experiência em viagens internacionais. Cidades que eu não conhecia, lugares que eu não conhecia, culturas que eu não conhecia e passei a conhecer. E sou muito grato pela profissão que eu escolhi de poder me proporcionar isso. E o amor que eu tenho ao Flamengo, né? De ir atrás do Flamengo, onde o Flamengo for. E com isso, ter contato com essas culturas, essa gente maravilhosa, que muito parece com a população brasileira. E o Flamengo que faz a sua preparação. E lógico que existe todo um perigo com relação à manutenção da equipe do Flamengo. Tudo porque dois jogadores testaram negativo e foram reintegrados à equipe. O zagueiro Fabrício Bruno e o meia-atacante Matheus França. Eu, inclusive, trouxe a informação no vídeo anterior. Só que existe uma situação na CBF que impede, por exemplo, os jogadores que testaram positivo de voltarem a atuar ou serem, ao menos, relacionados sete dias depois. Ou seja, somente após o sétimo dia, o jogador pode ser relacionado e até entrar em campo. Ou seja, esse sétimo dia seria no domingo. Já que todos os sete jogadores testaram positivo na segunda-feira. Entre eles, o Fabrício Bruno e o Matheus França. E caso eles sejam relacionados para a partida e entrem em campo, isso pode ensejar uma punição para o Flamengo. Muito embora, eu vá lembrar aqui, o próprio Andrés Pereira, que se despede do Flamengo, ele que estreou diante do Santos, na Vila Belmiro, inclusive sendo participativo na goleada por 4 a 0. E tomara que o Flamengo consiga repetir esse feito. Mas o jogador não havia respeitado o período de quarentena, que naquela época, pelo protocolo das autoridades brasileiras, era imposto a quem vinha da Europa e principalmente da Inglaterra. Ele tinha que cumprir duas semanas de quarentena. Foi em campo antes disso. Naquela oportunidade, isso foi a julgamento, mas o Flamengo não foi penalizado, não perdeu pontos da partida, por exemplo. O Flamengo simplesmente sofreu uma advertência por parte da CBF por conta dessa situação. E você, teme que a CBF venha punir o Flamengo? Acha mais prudente que os dois jogadores fiquem de fora? Eles são tão importantes assim que fariam falta e valeria o risco para o Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de assistir a TV precatória do meu amigo Cleanto Jales, o maior especialista do assunto no Brasil. O link está aqui na descrição do vídeo, mas não entre em contato sem dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. O Flamengo, além dessas questões, também estuda a possibilidade de poupar alguns de seus principais jogadores. E quando eu digo alguns de seus principais, está entre eles o Uruguai e o Arrascaeta. Mas você vai me dizer, mas o Arrascaeta já não é o Arrascaeta há muito tempo. Há muito tempo que o Arrascaeta não vem jogando bola. Isso é verdade, mas por conta de desgaste físico, o Arrascaeta está no limite do desgaste já atuando há algum tempo. Muito em função de que ele, além do Flamengo, também tem se desdobrado para servir à seleção uruguaia. Recentemente ele foi convocado para os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Ele próprio foi quem classificou o Uruguai no seu gol, que deu a vitória à sua seleção por 1x0 diante do Peru e que garantiu, carimbou o passaporte para o Mundial do Catar. E lógico que hoje ele não tem um substituto à altura no Flamengo. Nem em qualidade, nem em características. E isso vem colocando o jogador, vem expondo o jogador a um desgaste extremo. Então, por conta disso, o Flamengo inclusive está procurando no mercado um jogador para servir para esta posição meia, inclusive o Matheus França, que ainda não está pronto. Ainda tem que maturar, tem que amadurecer, tem que evoluir, tem que mostrar seu futebol ainda mais. Tem muito potencial, mas ainda não está pronto. Pode até futuramente ser esse jogador. Mas o Flamengo procura um outro atleta no mercado para utilizar de maneira imediata. Então, essa situação que o Flamengo busca de poupar o Arrascaeta é justamente já pensando na partida de quarta-feira, já que ele atuou muito mal, né? E foi muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode render na vitória por 1x0 em Ibagué, diante do Tolima. Outro jogador que também pode ser poupado é Everton Ribeiro. O Rodrigo Caio, o Flamengo inclusive, já divulgou essa informação que foi trazida em primeira mão pelo Globosport.com. O Rodrigo Caio permanece tratando um desgaste no joelho direito. Foi constatado esse desgaste e para que o atleta não sofra lesão, há todo um cuidado com relação ao Rodrigo Caio. Por isso, ele foi tirado da partida. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora o YouTube tem um novo recurso, o Valeu. Abaixo deste vídeo, você vai encontrar um coraçãozinho. E se você clicar nele, você vai poder contribuir da mesma forma que você faz com o Super Chat e também com o Super Sticker durante as nossas lives. Só que para vídeos publicados como este, para vídeos gravados. Então, esse vídeo valeu para você? Então, clique no coraçãozinho e contribua. E você que é membro do canal por apenas R$ 7,90, já está concorrendo ao Manto Sagrado Novinho em Folha. No final deste mês de julho, faremos uma mega live. Durante a live, mais um membro será contemplado. Assim como Gustavo Horta. Parabéns, Gustavo. Contemplado do mês de junho, entre em contato com a nossa produção através do Zap para você receber a sua camisa do Mengão. Você ainda não é membro? Não dá mole, né? Torne-se um membro e participe. E o Flamengo, que busca fazer esse trabalho que vem sendo desempenhado pela diretoria do Flamengo para a qualificação do elenco. Mas, ao mesmo tempo, jogadores podem sair. Eu até falei mais cedo da possibilidade dos atletas cujo contrato se encerra no fim do ano de já assinarem um pré-contrato com qualquer outra equipe. Mas também tem uma outra questão dos jogadores que estão emprestados e cujo valor está definido. Não é o caso do Ramon, por exemplo, mas é o caso do Hugo Moura, que foi emprestado ao Atlético Paranaense. O jogador já havia tido uma experiência no futebol do Paraná pelo Curitiba em 2020. Inclusive, uma experiência muito bem-sucedida, o que valeu a ele um retorno ao Flamengo até sendo aproveitado pelo então técnico Rogério Senne. Só que, com a saída de Rogério Senne e a chegada de Renato Gaúcho, o Hugo Moura acabou perdendo espaço. Chegou a série a ter emprestado para o futebol suíço mas foi devolvido. Fato é que o jogador não vinha atuando. Por isso, a intenção do Flamengo de negociá-lo por empréstimo. Ele que foi emprestado ao Atlético Paranaense até o fim do ano. E o Atlético, durante este período, teria a possibilidade de ficar com o atleta em definitivo, adquirindo 50% de seus direitos econômicos pelo valor de 1 milhão e 200 mil euros. Hoje, o equivalente a 6 milhões e 600 mil reais. E já notificou o Flamengo de que vai realizar o pagamento. E por isso, o atleta, portanto, permanece no furacão, permanece na Arena da Baixada. Só para que se tenha uma ideia, como o Hugo Moura convenceu os dirigentes do Atlético a permanecerem, foram 20 partidas até agora no Clube Paranaense, 19 delas como titular, com 4 gols e 4 assistências. Realmente, está sobressaindo o Hugo Moura com um papel importantíssimo pelo Clube Paranaense, que justifica o investimento que será feito. Lembrando que o Atlético costuma negociar muito bem os seus jogadores, e isso também pode ser bom para o rubro negro, que continua detendo 50% dos direitos do Hugo Moura. Ou seja, futuramente, o Hugo Moura sendo negociado, o Flamengo ficará com 50% de todo o valor advindo da transferência. Eu, particularmente, acho que o Hugo Moura seria um jogador útil para a composição do elenco rubro negro. Lamento que ele não tenha tido oportunidades nas últimas temporadas. Poderia ser um jogador utilizado. Ele que é polivalente, atua tanto na zaga de área quanto na função de primeiro volante, e até pode jogar um pouco mais adiantado como segundo homem de meio campo. De qualquer forma, não foi essa a avaliação do então técnico do Flamengo, Paulo Souza, que preferiu abrir mão do atleta, que acabou negociado naquela oportunidade, e, portanto, agora, já que está no papel, então o Atlético Paranaense vai fazer valer o que está no contrato de empréstimo, viu que o jogador tem qualidade, e vai ficar com ele. Boa sorte, então, para o Hugo Moura, e que ele possa ter muito sucesso no Atlético Paranaense, para quem sabe futuramente ser negociado e o Flamengo ganhar ainda dinheiro, ter um retorno financeiro do atleta revelado e campeão da Copa São Paulo de Futebol Júniors na base rubro-negra. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!